Ai, ai, ai. Te trolei de novo. Ele que teve medo, porque eu já sabia que era laser a tua. Bora na academia ver se tem alguma coisa. Ih, trollaram a gente de novo. Vocês gostam da resenha. E a produção trola de novo Gil, Fiuk e a Camila. Eles fecharam lá o jardim para manutenção externa para a festa. Colocaram uma musiquinha, ai depois abriram as portas e não tinha nada. Não tinha nada, porque a festa vai ser em outra dimensão. A Juliette ficou um pouquinho brava lá. O Gil foi, o Gil e a Camila foram ver na academia se tinha alguma coisa, mas não. A festa promete ser um luxo com várias atrações internacionais. Fique ligadinho que já já tem mais. Gente, apareci de novo. Nossa, agora que eu tomei um banho aqui, virei gente de novo. Tô maravilhosinha. Então, meu Deus, o dia inteiro hoje de fotos aqui. Tiro umas fotos com trumpas, ele arrasa. Faz um milagre, tá nas fotos. É bom. Gente, cadê vocês? Estão votando ainda? Eu tô aqui, ó, trabalhando, mas não parei de votar. Pelo amor de Deus. É Gil do Vigor. Fica Gil fora a Camila, tá? Vamos comigo e não para de votar.